Música Esta noite a paixão me levou a mais uma noitada Bebê-bida e carinhos estranhos pra te esquecer Enquanto nos braços de outro você era amada Eu com outra fazia de conta que tinha você E assim a noite se foi, sozinho eu fiquei Rebruçado na mesa do canto, dormindo a sonhar Só acordei quando alguém me chamou Me mandando embora Me dizendo que estava na hora da casa fechada Nesse sonho eu tinha você Do jeitinho que eu sempre quis Mas no auge da felicidade Acordei novamente infeliz A bebida me leva ao delírio Pra que eu possa seu corpo abraçar Porque esses seus lábios risonhos Só em sonhos consigo beijar Porque esses seus lábios risonhos Só em sonhos consigo beijar E assim a noite se foi E sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Debrouçado na mesa do canto Dormindo a sonhar Só acordei quando alguém me chamou Me mandando embora Me dizendo que estava na hora da casa fechar Nesse sonho eu tinha você Do jeitinho que eu sempre quis Mas no auge da felicidade Acordei novamente infeliz A bebida me leva ao delírio Pra que eu possa seu corpo abraçar Porque esses seus lábios risonhos Só em sonhos consigo beijar Porque esses seus lábios risonhos Só em sonhos consigo beijar E aí, moça!